Consegue cantar um trechinho de uma música para os nossos ouvintes? Pode, mas vamos começar com o Juliano também, né? Vamos lá, Juliano! A repórter ignora Juliano e Henrique chama a atenção. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Como vocês já viram no comecinho do vídeo, né? Aconteceu uma entrevista com o Henrique e o Juliano. Acontece que a repórter acabou dando mais atenção ali para o Henrique. Em um certo momento, ela chegou até a ficar de costa para o Juliano. E o Henrique não gostou nada dessa situação, né? Ele falou ali num tom de brincadeira, levemente. Para ela perguntar as coisas para o Juliano também, sabe? Todo mundo levou na esportiva, mas a gente que estava aqui de fora, que vimos essa situação, entendemos super a atitude do Henrique e achamos linda. Consegue cantar um trechinho de uma música para os nossos ouvintes? Pode, mas vamos começar com o Juliano também, né? Não, 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 não. Ele fala melhor que eu, eu sempre aceito, não tem problema nenhum, não. Eu sou boa na segunda voz, tô brincando. Qual a música? Essa não é a primeira vez que acontece isso com uma dupla sertaneja, né? Sempre acontece essas situações. Sempre tem um da dupla que é mais querido, é mais famoso, digamos assim. Consegue cantar um trechinho de uma música para os nossos ouvintes? Pode, mas vamos começar com o Juliano também, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu sou boa na segunda voz, tô brincando. Não, não, não. Qual a música? Pessoal, o que vocês acharam? Comentem que mais sua opinião, eu quero muito saber. Comentem que mais sua opinião, eu quero muito saber. Comentem que mais sua opinião, eu quero muito saber.